Nós sabemos o teu apreço por Eduardo Cudê. Tu não tem esse apreço, Gamba? Eu admiro demais o trabalho dele, mas eu não choro. Apreço tu tem. É, eu tenho a paixão. É, eu não faço assim. Eduardo Cudê. Paixão eu tenho por ti, Ribeiro. Por ti eu tenho. Eduardo Cudê, Lucas Collar. Diga. Eduardo Cudê. O que que tem? Será o treinador do Internacional em 2024, independentemente de quem vença a eleição? Não tenho essa convicção, Gamba. E acho que passa muito aí pelo que for o final do ano do Internacional, né? Eu fiz aqui ontem no Dono da Bola. Ele é o técnico do Barcelos? Ele é o técnico do Barcelos. Muito porque ele veio pra cá, né? Justamente pela boa relação que teve com o presidente Barcelos em 2020, quando o Barcelos ainda era o vice de futebol da gestão Medeiros. O Roberto Melo tem dado algumas declarações, né? Falando sobre dar tranquilidade ao trabalho do Cudê pra que ele encerre o ano, justamente nesse objetivo que vocês estão dizendo. Principalmente fazer os 45 pontos, que é o objetivo principal nesse momento. E terminar de forma honrosa o campeonato. Tu não garante que ele é o técnico do Melo? O Melo não garante que ele é o técnico do Melo? Não tem como garantir. Não tem como garantir. O Melo hoje... Não, pera, pera, pera. Claro que tem como garantir. Não. É só ir pro microfone falar. Se eu vencer a eleição, Eduardo Cudê será o meu treinador em 2024. Ele já foi o microfone duas ou três vezes e não garantiu? Não, mas é que tá. Se ele tem convicção, é só ir pro microfone e falar, Eduardo Cudê será o meu treinador em 2024. Uma pergunta pra complementar com o que tu vai falar. Eu vou perguntar pra que tu possa responder, Ernest. Quem disser que o Cudê é o técnico de 2024 está eleito? Acho que não. Acho que não. Acho que a questão não está no Cudê. Eu acho que a questão está num grupo como um todo. A continuidade não adianta nada. Você bota o Cudê aí agora, renova com o Cudê. O Melo ganha a eleição. Renova com o Cudê e em seis meses ele chuta o pé do Cudê. Chuta o Cudê fora. Então não adianta nada. Literalmente chuta o Cudê. Literalmente. Mas assim, o Melo tá numa situação agora que ele tá politicamente tentando também se abraçar o Cudê. Porque se o Cudê perde o Grenal, daí daqui a pouco a declaração do Melo seria diferente. Tá, mas aí o que o Diogo pergunta tem sentido. Exatamente. Nesse momento se abraçar no Cudê... Mas é verdade dizer que a base eleitoral do movimento intergrande, do Roberto Melo, ela também foi contrária à volta do Cudê. Ah, o Cudê tá indo bem agora, o Cudê tá fazendo um bom trabalho, foi eliminado da Libertadores, é verdade. Quem contratou o Cudê a primeira vez foi o Melo, né? Quem foi lá buscar foi o Melo com o Rodrigo Caetano. Mas também é bom dizer que o Cudê teve muita rejeição dos pares do movimento intergrande, do Roberto Melo. A gente viu várias vezes o presidente Marcelo Medeiros dando entrevistas em podcasts, falando mal do Eduardo Cudê e a base política dele era a contrária à volta do Cudê. Não acho que ele vai pensar nisso agora, no movimento surfando essa onda. Por isso que eu acho que ele não vai garantir o Cudê e nem se esse será o técnico do Melo. Colar, o Cudê é o teu técnico, já manifestasse, lançasse, não, teu técnico preferido, lançasse para o internacional, lançasse a hashtag fica Cudê, etc e tal. Renova, Cudê não sei. Eu te pergunto, eu queria que tu definisse para mim sucintamente a gestão Barcelos. Hoje é uma gestão atrapalhada, se eu pudesse citar um adjetivo, atrapalhada a gestão Barcelos. Atrapalhada a gestão? Claro. É uma gestão atrapalhada porque ela vem com um contexto de ruptura. E aí, do nada, ela fala do mesmo... Famigada a ruptura, Ribeiro Neto. É, porque ela vem, pensa Ribeiro, pensa assim, olha só, ela vem com um papo de que ela vai fazendo diferente. Ah, agora é a ruptura, agora nós vamos com executivos, nós vamos com gestão, agora nós vamos organizar a casa e tal, administrativamente. Isso até razoavelmente eles fizeram. Só que daí, no primeiro problema que teve o treinador, ele tira o treinador. E o título, Ribeiro Neto. Forma de jogar... Nem dá no chão, Ribeiro Neto. Forma de jogar, só quem trouxe mesmo foi o Cudê. Todos os outros treinadores que o Alessandro Barcelos trouxe, nenhum teve o DNA Inter, como ele dizia. Bom, eu não sei se o associado, quando votar, ele vai levar em consideração o work in progress, que é o desenvolvimento no trabalho, que certamente é o que o Barcelos vai tentar vender. Ele disse, ele disse depois do jogo contra o Fluminense, estamos no caminho certo. Work in progress. Work in progress. Não, o Barcelos disse, estamos no caminho certo. E o que o Melo vai vender? Não, não tem nada de work in progress. Não deu certo, temos que mudar para tentar de novo. E ponto. Porque títulos, não foi só o Barcelos, o Menezes também não ganhou. Exato. Então, e aí se misturam as ideologias dentro do clube, os movimentos e tal, né? Eu acho que o Melo vai tentar se desvincular dessa palavra que tu acabou de utilizar aí, Marcelo Medeiros, esse nome, perdão. Ele precisa se desvincular, porque o presidente Marcelo Medeiros, a quem eu respeito muito, uma grande pessoa, mas tem uma fama também, né, muito ruim de títulos, de conquistas. Mas eles romperam ligações, isso é bom, isso é bom até mesmo o torcedor saber, né? Eles, a partir do momento que o Roberto Melo foi alijado da vice-presidência, eles romperam ligações, porque o projeto... Mas ele tem que falar isso. Claro, mas ele nunca vai falar. Não, mas ele nunca vai falar. Tem coisas que a gente fala aqui que eles nunca vão falar e eles falam para a gente. Porque a questão é a seguinte, havia um projeto, o Marcelo Medeiros seria presidente por quatro anos ou tentaria a reeleição e depois seria o Roberto Melo, assim como está acontecendo agora. No movimento intergrande que houve um debate justamente porque aí outros começaram a ver possibilidades de ser presidente, como o Alexandre Charles Barcelos, como outros pares de dentro do próprio movimento. Então tem que ficar bem claro esse tipo de coisa, né? O Roberto Melo, ele vai hoje, muito baseado nas costas do Deucir Sonda, que é um investidor do movimento intergrande, o Fernando Carvalho, Giovanni Luigi... Como é que o Carvalho hoje, junto ao Inter, continua com a força que sempre teve? Dentro do movimento intergrande... Não, não, no Inter mesmo sim, mas o respaldo completo. Não, não, dentro do Inter, do Inter como um todo, a partir do Alessandro Barcelos, o Alessandro Barcelos não tem qualquer relacionamento com o Fernando Carvalho. Relação com a chapa de Roberto Melo. Sim, total. E dois players, dois players vocês vão ouvir. Ah, dois players? Não, não, não. Não, não. Você está de brincadeira comigo. Dois players vocês vão ouvir falar agora nos próximos dias. Podem, pode prestar atenção. Da Alessandro e Abel Braga.